Fala aí galera, acabou de chegar um pacote aqui com encomendas da China para mim e eu quero convidar a você a abri-lo junto comigo e descobrir o que veio nesse pacote então se você ficou curioso como eu, bora para o vídeo Fala aí pessoal, que se liga aqui no canal DG Explica, tudo bom com vocês? É um prazer em ter você aqui no nosso canal quero agradecer a todos os nossos inscritos que estão sempre acompanhando os vídeos a você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo aqui é um canal criado para ajudar você a escolher o melhor produto seja comprado da China ou mesmo no Brasil a gente sempre está trocando algumas ideias aqui para ajudar um a outro tá ok? Então pessoal, no vídeo de hoje eu recebi aqui um pacote da China muitas pessoas inscritas também mandam lá no meu WhatsApp Douglas, como que é o tempo de demora da China? correio, demora, é taxado, não é taxado, qual que é o melhor frete como que chega em casa, qual que é a quantidade então a gente vai bater um papo aqui hoje pessoal eu vou abrir o pacote durante o vídeo eu vou passar algumas informações sobre ele e passar um geralzão para você que deseja fazer uma compra da China saber o que você deve escolher e a forma de comprar, de pagamento, etc tá ok? Quero convidar a você também que não é inscrito clique nesse botão vermelho, se inscreva no nosso canal ajuda aí muito o crescimento do nosso canal deixa seu like deixa o like e ativa o sininho pessoal para receber a notificação do YouTube quando a gente, quando eu lançar aqui um vídeo novo você vai ser notificado beleza? galera, seguinte antes de mais nada eu quero falar alguma coisa aqui sobre os correios pessoal, é o seguinte o correio brasileiro é um órgão criado com uma 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 a intuição, né do do correio acho que essa palavra é certa o intuito do correio é praticar preços mais em conta para você receber o seu produto sendo que você pode morar na Amazônia em São Paulo em Minas, Ceará você vai receber o seu produto então eu vejo muita gente às vezes criticar o correio o órgão correio e claro que merece sim algumas críticas tá? isso aí a gente tem que ser bem claro mas a gente às vezes eu participo de vários grupos de pessoas realmente xingando funcionários dos correios xingando o pobre do carteiro galera vamos ser honestos aqui o problema do correio não é aquele cara que passa de bicicleta vem a pé subindo morro e deixa encomenda na sua casa o problema do correio é quem tá em cima é quem manda o problema do Brasil é quem tá mandando e não é nem governo pessoal é quem tá atrás porque o que que eles querem? eles querem realmente privatizar o correio porque isso vai gerar dinheiro pra quem já tem no Brasil dinheiro o correio ele precisa de investimento o correio dá lucro basta você conversar aí com os carteiros que eles vão dizer o que que tá acontecendo com o correio então antes de criticar galera vamos também dar aí um 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 refrigério pro pobre do carteiro né eu particularmente não tô defendendo aqui ninguém eu apenas falo o que acontece comigo essa encomenda aqui por que que eu resolvi também falar sobre ela essa encomenda ela tava pra chegar em outro endereço já é um primeiro macete se você for comprar da China cadastre aí uns três endereços diferentes com nomes diferentes pra que? pra você não ser taxado isso aí já é o primeiro macete então essa encomenda tava em outro endereço que era a minha casa eu não estava lá eu estava no meu trabalho que eu tenho outro serviço o carteiro já me conhece ele veio na minha casa não me encontrou e ele levou pra mim lá no meu serviço então e não é a primeira não é a segunda vez então eu particularmente não posso reclamar em nada dos correios dos funcionários dos correios sempre todo todo rega pessoal tem as suas exceções claro que tem bons e maus funcionários mas eu vejo muita gente aí descer a lenha aí nos correios como se o correio fosse um funcionário não é o problema tá em quem manda não em quem obedece beleza então eu quero agradecer os correios pra mim acho que eles fazem até eles tiram leite de pedra muitas vezes e querem a gente que pensa em privatização pessoal a gente tem que pensar que os preços vão aumentar isso é lógico então vamos pensar direitinho aí antes de ficar falando o que que é melhor o que que não é e também pode deixar sua opinião aí abaixo do vídeo se você é a favor da privatização ou não mas tem que pensar em tudo não pode ir ah porque o outro falou que é bom e eu concordo não você tem que ter sua opinião é assim que a gente vai construir um país melhor beleza então vamos parar aqui um pouco de falação e vamos falar da encomenda já passei o primeiro macete que é cadastrar três endereços segundo macete pessoal a lei diz cem dólares você não pode passar uma compra de cem mas a receita colocou lá cinquenta então sempre que for comprar um produto pede pro vendedor declarar abaixo de cinquenta dólares né põe ali trinta e cinco vinte e cinco também não vai colocar vai comprar lá um pacote deste tamanho né e vai redeclarar lá cinco dólares pô tem que ter um pouco de noção mas a lei diz cinquenta dólares aí a lei criada né entre aspas pela receita então segundo macete acima de abaixo de cinquenta dólares e vinte pacotes muito grandes esse pacote aqui vocês podem ver que já é um pacote até um pouquinho já robusto mas passou sem taxa deixar isso bem claro não teve taxa nenhuma eu comprei no site do AliExpress você antes de perguntar onde foi comprado AliExpress daqui a pouco eu vou falar vou abrir aqui vou mostrar pra você o que é o produto então não fui taxado nem pela alfândega nem pela receita e também não paguei aquela taxa de quinze reais pessoal por quê? porque veio por e-packet se vocês lerem aqui ó é o frete que eu mais utilizo e-packet e o AliExpress Standard que é aquele frete rápido também que não paga os quinze reais do correio ele sempre começa com a letra L ok? pessoal então esse pedido pra vocês terem uma ideia da rapidez que ele chegou eu fiz a compra no dia dezesseis do nove aqui ó compra dezesseis do nove ele foi postado dia dezoito do nove dois dias depois outra coisa que vocês devem prestar atenção lá o vendedor geralmente está lá postado dentro de tantos dias então prefiram vendedores que postam mais rápido tem vendedores que postam dentro de dez dias então se você compra o dia um primeiro ele vai postar dia dez só aí você já perdeu dez dias e aí na sua cabecinha você fica achando que é o correio brasileiro que está demorando então tem que ter essas noções tá? e foi entregue ontem dia três do dez tá? dia mentira aqui tá? dezoito do nove ele foi postado e três do dez foi entregue da minha casa deu dezoito dias corridos e quatorze dias úteis pessoal rápido demais rápido demais da China em minha casa que é aqui em Minas Gerais rápido demais concorda? pra mim tá dentro da ideia é esses pacotes aqui são relógios da marca Skimmer eu paguei uma média de trinta e sete oitenta aqui me parece que são cinco relógios se eu não tô enganado vou abrir aqui direitinho aqui estão algumas informações ó o código de rastreio né sempre começa com a letra L aqui as informações do endereço pode ver que eu cadastrei no nome aqui de uma outra pessoa não cadastrei meu nome pra fugir aí de taxações da receita federal anotei aqui os os dados do pacote tá? é ele declarou aqui quatro relógios quatro watts o peso aqui deixa eu ver se ele colocou o peso não sei se dá pra vocês verem deixa eu ver aqui se ele declarou o peso mas declarou quatro trezentos e vinte e oito gramas mas vem um pacote até grandinho vocês concordam comigo né? então pessoal eu vou fazer aqui a abertura do pacote e vou passar mais um macete às vezes a gente é marinheiro de primeira viagem tem que tomar cuidado eu prefiro rasgar realmente o pacote tem gente que prefere usar uma faca pra aproveitar depois o pacote fica a critério de cada um eu particularmente gosto de rasgar por quê? isso aqui é relógio é tranquilo mas se você compra uma roupa uma blusa às vezes na euforia você pega passa a tesoura passa a faca você pode cortar o produto aqui dentro né? por quê? tem vendedoras que embalam e o produto fica coladinho aqui na ponta na hora que você passa a tesoura pode cortar então eu sempre faço isso aqui ó pego a unha de cada lado ó e literalmente rasgo tomo sempre cuidado pra não rasgar aqui pessoal o endereço até deu uma rasurada aqui ó por quê? porque se vier qualquer problema aqui dentro relógio estragado quebrado faltando você tem que enviar pro vendedor a foto do pacote do produto falando está faltando um produto tem um produto com defeito tá? então depois mais na frente eu vou passar um outro macete que já aconteceu comigo é aquele negócio a gente vai vivendo e aprendendo tá? então passa cada vez então eu prefiro sempre aqui rasgar o pacote ó ó mesmo eu dando uma rasurada aqui dá pra entender e também tem um lado de cara que é do vendedor ó tem como eu comprovar e se vier algum relógio aqui com problema eu comprovar que realmente é do vendedor aqui ó então tá aqui agora o pacote então galera o que que eu aprendi com o tempo eu pegava aqui o pacote ó tá aqui agora o pacote ó veio até bem embalado protegido isso depende de vendedor pra vendedor você pode pedir isso lá na hora da sua compra também tá ó vou abrir aqui esse material aqui eu sempre aproveito pra colocar embalagens pro correio visto que nós enviamos os nossos relógios para todo o Brasil possuímos os melhores preços sim do mercado então vou deixar aqui em cima da minha bancadinha vou sair aqui um pouco do foco pessoal e vamos ver o que que veio aqui vou mostrar aí pra vocês que já estão curiosos né sempre dá realmente uma opa mexendo a câmera aqui pessoal desculpa aí sempre bate aquela curiosidade então aqui pessoal eu sempre aproveito esse material de espuma porque é um material leve você pode colocar no correio aí e vai proteger o produto que você vai ganhar pro seu cliente e não vai ficar pesado na hora de pagar o frete beleza então tirar isso pra lá pessoal vamos lá um skimming dois skimmings três skimmings quatro skimmings cinco pessoal cinco relógios cinco relógios daqui a pouco tem gente aí ele não sabe falar tem gente que fica só criticando né cinco relógios da marca skimmer com manual modelo 1155 esse aqui é o modelo camuflado quem quiser ver algum vídeo pode também procurar no meu canal temos vídeos aí sobre o modelo 155 então esse aqui é mais um apanhado tá aqui o modelo camuflado veio também um preto todo preto pessoal relógio de excelente qualidade excelente resistente à prova d'água bonito muitas funções cronômetro alarme relógio assim top e um preço muito acessível ó o vermelho eu tenho aqui outro camuflado agora um verde olha esse verde aí galera olha que top nunca tinha comprado esse não muito top hein show de bola gostei demais e o dourado também que a galera gosta bastante aí então pessoal nesse pacote vieram 5 relógios da marca Skime modelo 155 esse modelo camuflado pessoal normalmente ele é mais caro que esse aqui tá ele é um pouco mais caro mas como eu comprei na promoção eu paguei em média 36 acho que foi 36 mesmo 37,90 foi a média de valor que eu paguei lógico com frete né nos 5 relógios mas se você for comprar esse relógio aqui ele é mais caro que o preto com dourado ou preto com vermelho eu acho que é por causa realmente aqui do camuflado eles eles cobram mais caro então vou mostrar aqui um pouquinho mais desse camuflado que eu gostei bastante imita aí até o exército brasileiro ficou muito bonito esse aqui é o 1155B pra quem não conhece modelo muito bom resistente à prova d'água aparentemente já vi que não veio um defeito depois tem que testar luz cronômico está tudo certinho mas aparentemente veio tudo certinho tudo beleza então pessoal uma outra dica que eu quero dar pra você que deseja começar a importar é a seguinte chegou o pacote não jogue fora aqui essa embalagem por quê? porque dependendo um relógio desse pode dar um defeito daqui uma semana pode sei lá apresentar um problema qualquer coisa e aí você jogou o pacote fora correto? então guarda aqui o pacote aí uns 10 dias depois do relógio tá bacana funcionando você descarta a embalagem porque depois não tem como você fazer a reclamação com o vendedor já aconteceu comigo chegou tirei foto dei a qualificação lá no site qualifiquei com um joinha beleza tudo ok peguei joguei fora passou dois dias pessoal um produto deu defeito como que eu comprovo que eu comprei deste vendedor se eu não tenho mais a embalagem então macete guarda aí uns 10, 15 dias vai dobrando colocando no cantinho e aos poucos vai jogando fora tudo que chega que eu anoto adapto tudo certinho passou 10, 15 dias descarto isso aí protege você mesmo beleza? então galera eu acho que eu fiz um apanhado geral aqui sobre encomendas se tiver mais alguma dúvida deixe um comentário abaixo do vídeo se quiser mandar no meu whatsapp pode mandar também tenho o maior prazer em responder eu não sei tudo não sou dono da verdade mas o que eu posso fazer eu tento ajudar você aí de casa você que está acompanhando o vídeo e você inscrito se quiser fazer a compra destes produtos e outros relógios basta também entrar em contato pelo facebook whatsapp e siga a dg roupas e acessórios lá no instagram arroba underline douglas 2009 sorteamos diversos brindes para os nossos seguidores tá bom? pessoal então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui agradecer a você aí que teve a paciência de assistir esse vídeo vou pedir humildemente mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal clicando nesse botão deixar o seu like e ativar o sininho para receber as nossas notificações ok? vou ficando por aqui até a próxima se Deus quiser valeu tchau